No meio da crise política na Eslovénia, os artistas saíram à rua para protestar contra a falta de financiamento e os cortes anunciados para o setor da cultura no país. Apelidado de protesto e valo, os dois dias de contestação prosseguem esta sexta-feira em Ljubljana, na Praça France, Prechera, no maior poeta esloveno.